Olha só, olha só, parece que eu recebi alguns convidados aqui na minha casa E também parece que mudaram a minha fornalha É, 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 o que que tá acontecendo aqui? Melhorei suas fornalhas presente do Gabriel Menor que 3 Hum, o que que é isso? Não me roubaram nada não, é só pra eu ficar sabendo mesmo É, parece que o Biel só reformou minhas fornalhas Obrigado, Biel, obrigado Vem aqui, deixa eu dar um tapinha dele aqui Ele tá fugindo Biel, Biel, peraí Ah, ele fez uma casa aqui G4 Olha o Piel, tá rico Uh, caramba, Biel Obrigado, coraçãozinho de nada Obrigado Mandei ali pra ele, galera Tá, mas é o seguinte, pra quem não conferiu os últimos episódios Eu tenho que falar pra vocês irem assistir Porque foi uma jornada gigantesca Onde a gente também conseguiu o nosso novo Pokémon Que é o Dragonair E eu descobri que o Dragonair, ele só vira Dragonite no level 55, pessoal Outra coisa que foi feita também Eu consegui colocar todos os Pokémons com XP Share Então quando eu lutar com o meu e Serenoir Eu vou conseguir evoluir todos os outros Pokémons de uma vez só também Pra vocês verem como exemplo Eu posso lutar contra esse Pidgeon aqui Matar ele Calma aí aqui Ele fez eu trocar o meu Pokémon Ok, mas eu vou dar esse ataque nele aqui E aí ele vai morrer E olha ali no cantinho, galera Todos os meus Pokémons ganham XP dessa batalha Então isso daqui é muito importante pra gente Como é que eu posso explicar pra vocês Evoluir nossos Pokémons e deixar eles no level mais alto possível Eu vou até mudar meu Pokémon aqui Porque eu não tô conseguindo lutar contra esse meu Tank E deixa eu dar um ataque aqui Tipo lutador nele Tipo um Double Kick E finalizar com um Fire Fang Beleza Meu Tank foi de vala E olha ali no canto Todos os meus Pokémons ganharam levels E alguns até evoluíram Tá, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho alguns Pokémons aqui Que eles só evoluíram Mas eu não selecionei os ataques Lembrando Vocês podem comentar aí embaixo Os ataques que eu posso tá utilizando Em cada Pokémon meu Comenta muito galera Porque eu preciso saber se os ataques vão ser efetivos Ou se eles não vão ser efetivos Tá bom? Pra começar temos o meu Green Ninja pessoal O meu Green Ninja ele só evoluiu Mas eu não consegui colocar os ataques nele Então clicando o M aqui A gente ainda em movimento A gente já pode escolher o que a gente vai querer Então o que eu vou escolher Eu vou colocar o Water Shuriken aqui Como ele é tipo Dark Eu quero ver um poder tipo Dark aqui Que pode ajudar ele na batalha Mas por enquanto não tem nada de bom Então eu vou colocar outro ataque tipo Água Aqui nesse ataque tipo Venenoso Eu posso colocar Eu não sei exatamente o que o Roleplay faz Mas eu vou colocar um Night Slash aqui nele Temos um Mimikyu também Que ele é tipo Fantasma e Faga Clicando aqui a gente pode ver Novos ataques pro meu Mimikyu Então eu vou colocar aqui um Shadow Clown nele Vou colocar Deixa eu ver Eu não sei o que serve esse Charm Mas eu vou colocar esse aqui Baby Doll e Ice E outro ataque que eu posso colocar É outro tipo Fantasma Que no caso é esse E só pra compensar Eu vou colocar um ataque tipo Planta nele Que já tava aqui Tá, temos nosso Dragon Neck Ele tem um ataque tipo Raio Eu vou deixar aqui Eu vou mudar esse ataque aqui Pra um Dragon Rage E esse daqui eu vou colocar um Aqua Tail Tem o Twister aqui Mas eu acho que eu vou mudar pra Dragon Tail também Como eu mudei os ataques dos meus Pokémons Agora eu preciso testá-los, né? E tem o Noa aqui no servidor Faz tempo, assim, desde o primeiro episódio Que eu não entro em contato com ninguém Então tá na hora de começar a fazer isso Beleza, galera Já está de dia E eu chamei o meu amiguinho Noa Pra vir aqui falar comigo E eu preciso testar umas coisas com ele Oi, Noa Tô te vendo aí, meu querido Tudo bom? Olá, estou doente Você tem o Pikachu E eu tenho o Pikachu Que legal E ele tá no seu ombro Sim, ele fica no meu ombro Mas o Pokémon pequeno pode ficar no meu ombro Não tira Pode? Pode Pode Espera aí, vou botar meu Mimiquinho no meu ombro É só apertar shift nele Aí tem um bagulho ali Meu Mimiquinho não pode É que o Mimiquinho é meio que vigarista Ele não gosta Ah, eu quero um Pokémon pequeno no meu ombro Também O Eevee fica, se não me engano Você conseguiu o Eevee? Não Aqui tem o Eevee, acho que é o Gabriel Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que bonitinho Não, eu preciso da sua ajuda Ah, fala Eu primeiro preciso da sua ajuda Pra colocar uns ataques nos meus Pokémon E outra ajuda Eu preciso pra você lutar comigo Pra ver Pra ver minhas habilidades De batalha Do Pokémon Ah, tá Olha só aqui, ó O quê? Você tem o Lucario Meu querido amigo Amigão Do meu coração é ele Caraca, não Você que tá atrasado Mano, eu juro pra você Que eu não consegui achar Lucario Nem Pikachu, véi Que ótimo Lucario até ali em cima, bobo É, mas eu fiquei lá um tempo, meu filho Eu não achei Lucario nenhum, não Ah, mas eu conseguia por um triste É, você deu a cagada da zurra, meu filho Vem aqui, Nô Vem aqui comigo Bora ali, bora ali no spawn Porque aqui Eu preciso saber de você Você sabe os ataques bons pra mim, que? Pra eu colocar? Puts, depende Se você me fala os ataques que tem Eu acho que eu sei Tá, bora ver Deixa eu ver aqui Ó, os ataques Os ataques que eu tenho aqui pra trocar Ó, tem Copac São ataques normais Mas tem aqui, ó Um tipo fantasma Shadow Snake E tem um ataque De fada Chamado Charming Pra que serve o Charming? Você sabe? O Charming é pra deixar a pessoa É, meio que vidrada na outra pessoa É tipo Que apaixonar E o Baby Doe Eyes Que que serve esse? É, mano Eu não lembro Mas eu acho que é alguma coisa boa Eu não sei Só quem sabe Que usa esses bagulhos de status É o Gabriel Ah, mas ele não tem outros ataques Que ele ainda é level baixo Tá ligado? Então não tem Não tem ataques bons assim, velho Que ódio Tá, mas bora Bora fazer uma batalhazinha De três pokémons Três pokémons? Sim, porque eu não quero usar Todos os meus pokémons Assim que você não Porque você vai saber Calterar E eu peguei novos pokémons Que eu vou mudar pro meu time Então Tá, eu vou botar aqui Meu inicial Eu vou botar o Pikachu Inicial E o Lucario Tá, então eu vou colocar Eu vou colocar esses três pokémons aqui Bora, vai Cadê? Como é que a gente faz batalha? Eu nunca fiz batalha aqui nesse mod, velho Eu acho que é só atacar, velho Acho que é só atacar Você desafiou a nova batalha Já tá R Ai, foi Foi Meu Deus É Pikachu? É o meu Pikachu contra ele? É, né? Eu não sei se eu 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 Deu dano Caraca, deu muito dano Deu dano Deu dano Deu dano Pikachu já foi de base Eu tô olhando você Nossa, eu não curei o pokémons, mano Ai, peraí É o Lucario Tá Nossa, o que que você usou? Ah, você é Dark, né? Faz sentido Eu sou lutador Eu sou lutador É verdade Nossa, agora você me ferrou Total Porque eu nem sei o que que dá dano Nessa box Nesse boneco aqui Não Foi Que que você fez? Dragon Cruz Ah, é tipo fantasma O que foi dar dano, velho Nossa, mano Não sei, calma Ah, mas o É o Grêninja? Mas sabe qual é o negócio? Você vai matar também É porque ele é Dark, né? Dark, aham Vai ser um tapa só Caraca, agora eu cheguei Foi um tapa, foi um tapa É É Dark É porque o Grêninja é Dark, né? É verdade É Dark, seu Lucario tanca, velho Que odio, velho Que doando, sabe? Eu nem sabia que o Grêninja era Dark direito É, né? Ele é Dark e água, o Grêninja Tá, não É o seguinte, meu querido amigo Eu tenho um Pokémon Raulter, certo? Mas assim Eu tava dando uma pesquisada E eu não posso simplesmente evoluir ele Com... Como é que eu posso explicar pra você? Com level Entendeu? Aham Então, o que que... O que que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás de um item Que ele é craftável Muito obrigado Porque se não fosse Eu não ia conseguir achar esse item Eu craftei esse item E agora eu posso usar esse item Pra evoluir meu Raulter Pra Gengue Que no caso é esse Cabo Conectur Então, eu posso pegar meu Raulter aqui E colocar esse Cabo Conectur nele E assim eu posso ter o Pokémon Fantasma Assim, na minha opinião E favorito mais forte que eu posso ter Ó, se liga E agora a gente consegue colocar ele pra Gengar Caraca Então é assim Eu não sabia não É assim A gente precisa de um Cabo Conector Que é craftável Isso é bom Que aqui é tudo craftável Porque lá no Pixel A gente tem que ir atrás das coisas Matar boss Pra conseguir Aqui não, ok As coisas pelo menos é boa Mas agora eu tenho um Gengano Eu acho que só de eu ter ele Eu ganho novos poderes Deixa eu dar uma olhada aqui Sim, eu ganho que eu tenho novos poderes Shadow Punch é bom, não é? Shadow Punch? É, é bom Shadow Punch Eu vou colocar o Shadow Punch aqui É, qual o nome daquele poder aqui Você consegue morrer Mas mata o cara também? Destino Bond, se não me engano Destino Bond Será que eu tenho um Destino Bond aqui? Deixa eu ver Eu acho que ele vai ter que evoluir mais, hein É, evoluir mais pra ganhar É, eu acho que é isso Ai, que ódio Tá, ele não tem nenhum poder tipo veneno também Porque ele é venenoso, né? O coisa É, ele é venenoso É, eu acho que ele é o Tino Ah, tem Destino Bond Tem, tem, tem Caraca Boa, boa, beleza Então meu Gengar Eu acho que ele já tá certo aqui Com os poderes perfeitinhos dele, meu filho Agora sim Agora só falta o que, não? Só falta o meu Dragonair Virar Dragonite E assim eu começar a criar o meu time Porque, não sei se você tá sabendo aí Mas vai ter um torneiozinho amanhã, meu querido Ah, é, né? É verdade Valendo que Master Ball Eu tenho que evoluir esse daqui É o Garbite Ah, eu lembro Você pegou um Gachamp Gible É, peguei um Gible Ali em cima Foi verdade, verdade Mas é isso Obrigadão aí por me ajudar É, eu te dei um presente, né? Eu espero que você retribua algum dia Aham, beleza Você lembra do presente que eu te dei, né? Foi em off Mas eu dei um presente pra você Pra XP Tá com o Gible Tá com o Garbite, quer dizer aqui Pronto, eu lembro Eu lembro Eu quero alguma coisa de volta depois, viu? Vou cobrar o presente de volta Não se deve cobrar o presente dado Mas eu vou fazer isso Vai, valeu, Noah Obrigadão, hein, velho Caramba, conseguimos fazer todos os objetivos de hoje, galera O primeiro objetivo Que foi colocar novos poderes no nosso Pokémon E o segundo objetivo Que foi simplesmente fazer o nosso Halter virar Ginga Porque eu já tava querendo Ginga há muito tempo Mas agora temos um problema Parece que o Noah consegue alterar alguns Pokémons meus Então eu vou precisar colocar outros Pokémons que cauterem Pokémons que cauterem o meu Eu não sei se vocês entenderam Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês Comentando várias coisas aí embaixo pra mim, tá bom, gente? Mas agora eu vou atrás de evoluir os meus Pokémons Porque tá na hora de me preparar pra esse novo torneio que vai acontecer Valeu, gente, até amanhã, tchau!